Mais um sucesso do vaqueiro Zeca Botanou O nome da canção é Minha Menina E essa vem pra apaixonada em vez do coração da vaqueirana Simona Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazendo tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudades, tô com saudades Volta a ser minha metade Doce doce doce, eu sei que eu tô fazendo Eu vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com o raiva e não quer mais saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade Volta a ser minha metade É, eu sei que você vai voltar Porque com certeza você é a minha metade Sega, bota bom falando de amor Promocional 2020 Alô, Chira, Cd Alô, Tutu, Cd, Gazinho, Cd Gaspazinho, Cd Estourou, papai